E aí Como é que tá sabendo que o terreno é esse aí, se você jogar, galera Tô ouvindo o nosso início, não tô ouvindo nada Vamos ver outro terreno aqui, ó E olha o legal, aquele empreendimento que tá fazendo ali, ó É o Hard Rock Café É o mesmo que é o gringo, né, pô Os gringos tão investindo aqui, mano É isso, galera Fazer uma mansão aqui Hoje dá pra sonhar Não consigo comprar vista Não, mas a gente dá pra sonhar Dá pra gente se planejar em alguns meses, né Quem sabe Então a gente tá aqui com o velho do Raipo Morador aí nativo de Lagoinha Imagina fazer uma mansãozona aqui, filho Cadê minha zona virada pra lá Piscinona aquecida Aqui já é quente, já começa a fazer um Fazer tipo um real, imagina De isso se transformar num Foi, pai Olha o Bruno aí, o Bruno é diferente Esse é o gato Tô gostando dele mais ainda Peguei o amor por ele, ó Olha a natureza E aí, pai? Pai no chão A natureza é perfeita, mano Que mais o que da vida, pai? Pô, vai, só o luxo, mano Só o luxo, pai Ganhou roupa nova Maromba Tá passando protetor solar não, pai? Tá ficando preto É, né É porque se eu passar protetor solar Aí sua Aí escorre o seu óculos e dói Não vai nem passar Então não tem sírios, né, pai? Não tem protetor, né Não tem Caralho Não tem sírio, não tem sobrancelha Não tem gingiva Não tem tente Não cresci Mas o importante é ser feliz Tem nada, né, pai? Não tem nada Só seu mansão maromba agora É só mansão maromba, até? É, só, pronto E é o bastante, né? Pô, sucesso Tá gostando da galera ainda, pessoal? Maravilhoso, cara Bacana, obrigado pelo ponto de dar Você viu o que a gente veio fazer aqui? Saborear, degustar Essa belezura da natureza Não, a gente veio comprar esse terreno aqui Pra construir a mansão maromba aqui Imagina, pai Frente pro mar Piscina Aquela academia Encher de mulher É uma doçura E fizer Eu vou fazer 10 filhos aqui, ó É, mano? Imagina Olha aí, ué Aí, mano Aí, ó É? Qual é o projeto mesmo? 10 filhos E uma mansão maromba Cheia de mulher aqui Pra nós treinar, gravar Mansão nordestina Será que eu vou fazer um também aqui? Meu Deus Eita, nesse paraíso Caraca, a vista lá embaixo Eles estão lá embaixo, né? É Aquele é o outro terreno Mais ou menos ali, né? Isso Olha, olha Olha só Vamos falar de humildade nesse momento O sol Mesmo que o seu tamanho brilhe Com a sua grandeza Ele se põe Ele se põe Sabe pra quê? Pra lua também brilhar, olha Tá se pondo Olha lá Olha o sol se pondo Olha o tamanho do sol Olha o tamanho do sol A grandeza Mas ele é tão humilde Que ele se põe Para que a sua Se a lua venha brilhar Tá vendo? Só exemplo de humildade Todo mundo tem que ser humilde Mesmo com a sua grandeza Não importa o que seja Eu não tô entendendo Não tem vim de vizinho na frente Que te atrapalha em porra nenhuma aí Eu vou aqui daqui Fica próximo Para o Chiricuacuara Não, aqui tá no meio de Tudo, né? Do meio da Fortaleza Uma hora de Fortaleza Chiricuacuara Outras praias Trinta pé de tudo Uma hora para Fortaleza Alquimiste também Que é uma doçura De lugar também Alquimiste Beach Club Também uma doçura E aqui o futuro é aqui Quando esse negócio aí Estourar Fudeu É o Hard Rock, né? É o Hard Rock Isso é o que tem O mundo todo, né? E o que que é? São casas ali Para a galera olhar? São casas São casas E ali na frente É bloco de apartamento Você falou uma coisa interessante Você falou que é o mundo todo Qual é? Hard Rock? É o mundo todo Hard Rock Hard Rock Isso É uma rede Tem em Nova York Também Eu não sou muito Eu não conheço muito Na realidade As pessoas vão lá Tem guitarra Para ter café Essas paradas É uma coisa internacional Exatamente É bom É bom É internacional É bom Chegando no Brasil O futuro deles aí É o seguinte Eles apostaram Que o cassino no Brasil Vai ser liberado Cassino no Brasil Vai ser liberado Uma das coisas Que eles querem fazer aí É o cassino Eu sou a favor do cassino Porque do cassino Do bicho Ninguém é obrigado a jogar O governo não libera Gera imposto Gera emprego Gera renda Isso é bom pro povo O povo tá precisando de emprego Os vizinhos nossos aqui Todo tempo Aí Brasil não tem Já faz bicheira Eu tô achando também Porque ele tá apoiando Mas ele já foi real Eu já fiz jogo do bicho E foi um dos primeiros Empregos meus Não roubava ninguém E hoje em dia Você ganha 25% É Eu ganhava 25% Eu fazia Na época Eu fazia 150 Jogo do bicho Eu ganhava o que? Quase Quase 30 40 reais Por dia Por dia Tem gente que eu tava ganhando 2,300 É Eu tô ganhando 25% E todo mundo joga O problema é que O problema é que O problema é que O problema é que o Brasil Não é o jogo do bicho É os políticos Jogam Como todo dinheiro Nosso imposto Mal implantado O Brasil é rico demais Tem um país mais rico Do que o Brasil? Não pode O país mais rico do mundo É o Brasil Seu pé é estranho, não é, Bruno? Não, é diferente Não é diferente Parece pé de jacaré Apoia fazer uma mansão aí Enchei de mulher Enchei de filho Não é do sur Eu vou fazer uma aqui Então é isso Mas tem que saber Onde que é Pô, tem tanto Tá na direção aí Tá na direção Pelo que ele me faz É uma marcação É esse pau aí Então tá aqui É nessa direção aí Barulho do mar Fazer uma suíte master Imagina Uma paisagem dessa A lua Vamos ver no que dá Isso aí Tá indo pra onde agora? Tá indo pra onde? Marcha pra Pipa Rio Grande do Norte Natal Próxima Vamos embora Nosso próximo barco Mansão Nordestina É Pipa, galera A gente tem um suporte Lá do nosso Tio Patinhas de Pipa E a gente vai meter Marcha ali Sentido Mansão Nordestina Pipa aí Nosso carro Vai se deslocar Né? Mansão Maromba Tá indo E a Mansão Nordestina Né, galera O último vídeo não Saiu com o link Eu vou deixar o link Da descrição aqui Muita, muita coisa, mano Adesivamos a pousada, mano Pousada Marivista aí E vamos meter marcha, pai Meter marcha Oportunidade, pai Oportunidade, marcha Então eu já falo assim, galera Todo mundo aqui é do Nordeste Manda mensagem aí Pra Mansão Nordestina Acompanha E tu tem uma missão Lá em Pipa, né, pai Ver o influenciador Divulgar Você do Nordeste Do Brasil Tem um sonho Tem um talento Foca no seu talento Mas não se esqueça De seguir E fazer parte aí Da Mansão Nordeste Que é a nova oportunidade Pra ganhar Mansão Nordestina Acompanha Pousada Marivista aí Somando com a gente Mansão Nordestina E bora bugar Bora fazer acontecer Bora Bora tumultuar tudo, mano A gente fez isso Essa foto E tira sua foto aqui Marca a gente no Instagram Instagram da Mansão Nordestina A gente vai tá Divulgando aí Metendo marcha Nos trabalhos aí Então tamo junto Tô deslocando a galera De Fortaleza Diretamente Fortaleza Sentido Natal Então amanhã Já vai chegar algumas pessoas De São Paulo Sentido Fortaleza E vamos meter marcha Galera Meter marcha Nos trabalhos O canal Mansão Nordestina Tá com tudo Acompanha Dando oportunidade Pra galera Que é do Nordeste Pra fazer acontecer Tamo junto Deixa o like Comenta E é nóis De beleza Falso